E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Janem, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês uma skin pack aí dos Vingadores Guerra Infinita Muito fera, pro nosso Minecraft Pocket, hein gente, beleza? Então galera, eu vou deixar o download dessa skin pack aqui na descrição pra vocês estarem baixando, tá? Então galera, quando você terminar de baixar aí, é só você tá abrindo o arquivo e você clica no Minecraft e pronto, tá? Você vai precisar, claro, do Minecraft e você vai precisar de um administrador de arquivos, beleza? Pode ser qualquer um aí Aí depois é só você tá clicando no arquivo, vai aparecer a opção lá do Minecraft Aí você clica no Minecraft e pronto, você entra e já vai tá aqui, olha, a skin pack aqui dos Vingadores Olha que fera, mano Já tem aqui, olha, o Visão, o Doutor Estranho, velho Então olha, já tem aqui o Gavião, né mano? Olha, o Hulk, o Capitão América, tá muito fera mesmo Olha, tem aqui também a Gamora, né? Vai ter que comer ferro, vai ter o Pantera, né? Então olha, vai ter aqui o Homem-Aranha que tá muito top mesmo Olha essa skin aqui dele, muito fera E também vai ter aqui o vilão, né? O Thanos, que também tá muito épico mesmo, beleza? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí E também, claro, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Mas então é isso, galera O download tá na descrição pra vocês estarem baixando Mas é isso, valeu, falou e fui! Tchau, tchau